Aí, você com... Hoje tem 16 e com... Aí você participou do... Tem uma série pra sair agora? Esse ano. É, esse ano. Aí tem o MGT, acertei? MGT, o Encontro. Me explica o que é isso. Então, MGT, o Encontro foi o meu grande sonho, porque foi o descobridor de uma das atrizes que eu mais admiro na televisão brasileira, que é a Larissa Manuela. Porque eu acompanhei aquela fase de carrossel, de novelas infantis, então eu sempre tive ela com grande admiração. E foi o descobridor dela. E eu conheci o MGT através do show dela aqui em Teresina. O show da Larissa Manuela, tava entregando um panfletinho sobre o MGT Encontro. E a mãe da minha melhor amiga chegou pra mim lá no show. Eu nem tava, tipo, tão afim de ir pra seletiva do MGT. Porque eu não conhecia muito bem, eu não sabia quem era o Marcelo Germano, como eu conheço hoje. E ela chegou pra mim e disse, Delane, é o seu sonho. Fala com sua mãe, corre atrás, você tem sucesso, tem talento. Ó, aqui é uma foto, que foi em Brasília. A última convenção que eu fui, porque a primeira foi em Campinas. Daí eu fiz a seletiva aqui em Teresina com o meu irmão. A gente passou tanto pra modelo como pra atores em 2015. E em 2016 seria a convenção. A gente teve que dar bastante pulos pra conseguir dinheiro pra chegar em Campinas, porque não era deles. Eles não davam viagem, não davam convenção pra gente. Eles geralmente, todo ano, pra ajudar os participantes, tem um sorteio. Em 2015 era um sorteio de um carro. Então a gente vendeu diversos, a gente pode dizer que muitos blocos, né pai? Acho que em cada bloco tinha 100, não, 100, muito pouco. Acho que tinha... Então o seu pai ia vender esses blocos com a sua mãe? Então a gente vendia o sorteiozinho do carro. Do carro, que seria sorteado no dia. A galera do Brasil inteiro, porque o MGT é nacional. Vendia, então... Esse é o evento, né? Esse é o evento, o Projeto Pastorela MGT. Olha só. Pessoas sensacionais, uma experiência incrível. Que eu indico pra todo mundo, pra quem sonha com isso. E nesse dia você se emocionou muito? Nossa, a Larissa Manoela... Eu tava nesse dia, na convenção. Acho que saiu de 2015, 2016. Eu já vi umas 5 ou 6 vezes você se controlar aqui pra não chorar. Você tem muito esse controle e às vezes passa. Não, eu acho que... Não sou muito emotiva, sabe? A Bela Fernandes. E aí eu participei do MGT, em 2016. Participei, fui pra convenção, voltei pra Teresina. E me agenciei em 3 agências, porque eu fui selecionada pra 16. 16 agências do... 3 me escolheram. Tanto na área de modelo, como de teatro. E aí eu fui... A gente só podia ser agenciada até 3. 3 no máximo. A gente escolhia alguma companhia. E aí eu lembro que eu me... Me agenciei na Five. Na Projeto Model e na Companhia de Talentos. Ela... Five, se não me engano, é em Campinas. Companhia de Talentos, Rio de Janeiro. E Projeto Model... Acho que também em Campinas. São Paulo. E aí eu me agenciei e a gente seguiu essa carreira. Eu acredito que a gente não renovou o contrato, porque todo ano a gente renova. Então, como esse mundo é muito grande, agências fora, com atores nordeste, Teresina, a gente não renovou o contrato. Quais os sacrifícios que a sua família precisou passar pra você? Nossa, em 2016 a gente estava enfrentando uma crise muito grande. Meus pais perderam o emprego. Tanto a minha mãe como o meu pai ficaram totalmente desempregados. E foi quando a gente começou a vender... Bom, ótimo. Lembrei de um detalhe agora também exclusivo. Pra mim e pra convenção em 2016... Olha aí, exclusivo. Exclusivo aqui. Tem muita exclusividade aqui. Pra mim, pra convenção em 2016, a gente teve que vender chocolate na escola. Eu e o meu irmão. Minha mãe comprava no supermercado aqueles brigadeiros. Certo. Comprava aqueles balducos. E a gente vendia. Um e cinquenta, um real. E a gente foi juntando dinheiro, juntando dinheiro. Empreendedor, hein? Eu acho que eu tenho esse dom pra empreendedorismo. A minha mãe tem 100% porque o meu avô... Meus avós trabalham com isso, com venda. Então, minha mãe tem isso. Tchau, tchau.